O ovo da Avine é mais que ovo. Ele é nutritivo, é limpinho, é sem trincas, é rastreado, é datado e é no tamanho certo. Na Avine, a gente trabalha para garantir que os ovos que você consome sejam sempre assim. As etapas são pensadas com todo cuidado e utilizam tecnologia de ponta em cada processo. Além disso, as equipes são constantemente capacitadas, o transporte é feito com frota própria e os ovos chegam inteiros, limpinhos e datados até o supermercado aí pertinho. E olha, a Avine vem fazendo isso há algum tempo, então pode ficar tranquilo sem se preocupar com nada. Porque a Avine já conferiu cada detalhe para você. E é por isso que a gente diz, é mais que ovo, é a Avine, viu?